Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não me agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra conceder Na boiada já fui bom Mas um dia me montei Não por um motivo meu Ou de quem comigo é Levar a boiada por conta da gente E ganhar o certo É bom Mas eu não quero arriscar Eu tenho medo do major Vocês não sabem do que ele é capaz Andrelino Medo é coisa de todo mundo Até um sujeito metido a mandão Que nem o major tem medo Cujo vaqueiro morreu Pintinho tem medo do gavião Mas ele tem que ciscar Ele não é mesmo? O viado tem medo da onça Mas ele vai até o rio tomar água Mas o major Tira as pintas da onça As pernas do gavião Com a mão amarrada nas costas E nos sonhos que fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia acordei Nós temos o direito de criar nossos filhos do jeito certo Posso me desculpar De melhorar de vida Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar em outro lugar Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo vai Se nós doma o cavalo E carpe a terra E planta nela a semente Se nós enfrenta boi bravo Nós podemos domar as major Mas o mundo me preocupou Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou pra valer Laço firme e braço forte No reino que não tem rei Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém La, 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 la Não por mim nem por ninguém Não por mim nem por ninguém Na boenda já... Não por mim nem por ninguém